Doutora, eu tô com um negócio que falaram pra mim que é hipertrofia do masseter. Que diabo é isso? Olá pra quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, sou dentista e sócia da Clim Calera aqui em Brasília. Quero falar hoje com vocês que é um assunto que é um pouquinho específico, mas que é legal pra vocês saberem também, que chama hipertrofia do masseter. Vamos lá? Pra quem é novo e não sabe, e pra quem tá careca de saber vai ficar sabendo de novo, a gente tá fazendo atendimento em São Paulo também, a minha clínica fica em Brasília, mas eu também tô fazendo atendimento em São Paulo, se você quiser mais informações, vê aqui na descrição do vídeo que tem todos os nossos contatos lá, tá? Então vamos falar sobre a hipertrofia do masseter. Pra começar, o que é hipertrofia e o que é masseter, tá? O masseter é o nome desse músculo que a gente tem aqui na lateral da face, perto da orelha, tá? Ele vem desde aqui de cima, de uma região que a gente chama de arco zigomático, até embaixo, onde é a mandíbula, tá? Então ele faz esse caminho aqui, de um lado e do outro. E ele é responsável pelo fechamento da boca, tá? É um dos principais músculos responsáveis por fechar a boca. Então o nome desse músculo é masseter, tá? É um dos músculos mais fortes que a gente tem no corpo. E o que é hipertrofia? Hipertrofia, pra quem gosta de academia, já sabe o que é. Hipertrofia é quando você faz o músculo crescer. Quem vai pra academia, quem fica fazendo musculação, ele está buscando uma hipertrofia muscular. Ele está buscando que o músculo cresça, que ele fique maior. Então hipertrofia do masseter significa que o seu masseter cresceu, que esse músculo ficou maior, ficou mais forte, ficou mais volumoso. E isso dá uma repercussão estética no rosto, porque é uma região lateral ao rosto. Então quem tem hipertrofia do masseter, tem o rosto aqui mais largo. Em homens fica até legal, né? Porque é uma característica meio masculina mesmo, ter o rosto mais quadrado, mais largo. Inclusive, tem na internet, se vocês pesquisarem, tem uns dispositivos que o pessoal vende pra fazer musculação da face, desse músculo, pra ele crescer pro cara ficar com o rosto mais largo. Pasme, tá? É uma coisa bem idiota, porque acaba com a sua articulação. Mas tem gente que faz isso, que fica fazendo musculação do masseter pra causar hipertrofia. E já tem mulheres que não, que se incomodam com essa hipertrofia do músculo, porque ele deixa o rosto um pouquinho mais masculino, tá? Então a hipertrofia, ela não necessariamente é um problema, tá? Ela é uma consequência de algo. Então, geralmente paciente que tem bruxismo, ou que tem apertamento dentário, que são dois fatores que fazem com que a gente mexa mais esse músculo do que o normal, porque o normal seria esse músculo fechar a boca pra falar e pra comer. Nos períodos que você não tá falando e não tá comendo, a não ser que você seja bem tagarelo, que você come o dia inteiro, o músculo deveria estar em repouso, então ele não trabalha muito durante o dia, né? Ele tem pouco trabalho durante o dia, então não era pra ele crescer. Mas se você tá com apertamento dentário, que é o quê? A gente ficar travando aqui os dentes ou rangendo os dentes durante a noite ou durante o dia, você tá trabalhando esse músculo mais do que ele deveria trabalhar e com isso pode causar sim uma hipertrofia muscular nessa região, tá? Como tratar? Tem como tratar isso? Tem. A gente tem que tratar principalmente vendo qual é a causa, tá? Se a causa é o apertamento e é o bruxismo, você parando, tratando, controlando o apertamento e o bruxismo, aquele músculo aos poucos vai diminuindo o volume dele, diminuindo também a força daquela musculatura, tá? E o seu rosto vai afinando e vai voltar ao normal. Se você já tem uma hipertrofia muscular e você quer tratar de uma forma mais rápida, tá? A gente pode fazer a aplicação de toxina botulínica, tá? A toxina botulínica, a mesma que usa pra ruga, por exemplo, a gente usa nessa musculatura, vai paralisar algumas fibras e com isso vai diminuir o volume muscular e o rosto vai afinar. Então, tem algumas mulheres que têm hipertrofia do maceter que a gente faz a aplicação da toxina botulínica e consegue afinar aqui essa região do rosto. Agora, se a hipertrofia do maceter é o que você busca, tá? Gente, muito cuidado! Quando você faz uma musculação desse rosto da face, você tá sobrecarregando a sua articulação. Quando a gente fecha, quando a gente trabalha essa musculatura, eu falei que ele é responsável por fechar a boca. Então, pra você trabalhar esse músculo, você tem que trabalhar comprimindo os dentes, fechando a boca, travando a boca. E quando você faz isso, você comprime a sua articulação também. E aí você começa a ter problemas articulares, que é o que a gente chama de DTM. Às vezes pode ter o disco articular, que é um disquinho de cartilagem, pode sair do lugar. Pode começar a sentir dor pra mastigar e pra comer. Pode começar a ter frouxidão ligamentar. Derrame articular, edema articular, enfim, vários problemas articulares por você tá tentando aumentar o volume da sua musculatura. Isso não é legal, tá? Se o seu objetivo é alargar o seu rosto, hoje em dia a gente tem a harmonização facial definitiva, que são as próteses faciais que a gente coloca por baixo do músculo, preso no osso, que dão esse efeito muito bacana, sem você atrapalhar a sua articulação, sem ter que ficar lá fazendo mil exercícios na musculatura. E vai ficar isso o resto da vida, tá? Se você quiser causar uma hipertrofia do masseter, é a mesma coisa do braço. Se eu quero ter um braço grande, um braço forte, eu tenho que fazer atividade física naquele braço pro resto da vida. Quando eu paro de fazer, ele vai diminuindo, tá? A mesma coisa aqui. Então, o cara quer alargar o rosto fazendo uma hipertrofia do masseter, ele vai ter que ficar fazendo esse exercício o resto da vida. Ele vai acabar com a articulação dele, tá? Então, tem outras formas de fazer isso. Bom, era isso que eu tinha pra falar. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você acha que tem alguém que pode gostar desse vídeo, compartilha o vídeo com ela, tá? Segue o nosso canal. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.